Olá galera, eu sou o Jefferson Sousa, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos para o quarto vídeo da série Maratonando o meu HD. Nesta série estou trazendo todos os meus vídeos legendados que contém no meu HD. Então não perca tempo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo dessa série. E todos os vídeos legendados dessa série vai estar disponível no nosso site www.taletbrasil.com Vai ter esse vídeo aqui e muitos mais outros também em alta qualidade e sem corte para você aproveitar. Você pode ver mais vídeos também na nossa página no Facebook, o link vai estar na descrição deste vídeo. Então galera, sem mais enrolação, bora ver qual será o vídeo de hoje. Eu sou de Louisiana. Luziana. R$1. Bom, te vamos de conhecê-se. Ok. Eu... Eu fui just incorre-ter em três anos de décor de décor de outubro para alguém. Ó. E e e na o arme! Oh, wow! Oh, meu Deus! A 30-year-old white woman was raped and stabbed in her home. I was arrested on January the 4th. I couldn't believe it was really happening. I knew I was innocent. I didn't commit a crime. But being a poor black kid, I didn't have the economic ability to fight the state of Louisiana. At the trial, none of the fingerprints at the scene matched mine. Three people testified that I was at home, but they wanted somebody to pay. I was sentenced to life in 80 years without the possibility of parole or probation. 37 years. How did you get through? Freedom is of the mind. Yes. I went to prison, but I never let my mind go to prison. After 37 years, I was released on March the 21st, 2019. How does it feel right now to be out, to be vindicated? Man, it's a feeling I'm still trying to grab. I'm still trying to digest the freedom that I have right now. I watched America Got Talent in prison, and I would visualize myself being there. I always desired to be on a stage like this. And now I'm here. Thank God. I know it's my chance of a lifetime. Wow. Archie, well, I'm so sorry you had to go through what you went through, but thank God the right thing happened and you're out. Thank you. So, what are you going to be doing today, Archie? I'ma sing. Okay. Take a deep breath. What would you, Archie? I can't lie, no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm going tired, and time stands still before me. Frozen here, on the ladders of my life. Don't let the sun go down on me. Although I'll search myself, there's always someone else I see. I'll just another fraction of your life to wander free. But losing everything is like the sun going down on me. Don't let the sun go down on me. Don't let the sun go down on me. Don't let the sun go down on me. Oh my gosh Howie 37 years I can't imagine they took a life away from you But if there's anything that can be given to you it is and I feel it right now is the love is the love Even though you did 37 years 37 years that didn't break you I would never ever listen to that song In the same way ever again after you sang that it took on a whole different meaning for me and you're a very very courageous person By the way, you have a really good voice You really really do This is an audition. I will never forget for the whole of my life Archie Now we have to do the evil let's start with Howard. Oh, I love you. Yes I do it's a definite definite yes for me And you got your third yes from me I'm gonna work out I'd say we've got about 3500 yeses here Oh my gosh Oh 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 Ah Oh Bom pessoal, acabamos de assistir o vídeo de Ashfield Williams, um vídeo assim que com certeza, desde a primeira vez que eu assisti, eu fiquei impactado com a história dele, eu acho que eu não consigo nem imaginar como é ficar preso assim por tanto tempo, é por um crime que você não cometeu, cara, tipo, é meio que inimaginável esse tipo de história. E só de pensar que infelizmente ainda tem muita gente que nesse exato momento está preso de forma inocente e muitas delas estão aí no corredor da morte, tem muitos filmes baseados em histórias reais aí que mostram esse tipo de situação, infelizmente acontece, claro que antigamente acontecia muito mais do que hoje, mas infelizmente ainda acontece e eu não consigo nem imaginar o que o Ash passou durante esses 37 anos aí que ele ficou preso sabendo que era inocente. Bom, sobre a apresentação, é o que eu posso dizer que foi uma grande apresentação, uma música muito emocionante que combinou realmente com aquilo que ele queria passar, com aquilo que ele sentiu durante esse tempo que ele esteve preso. Confesso que na primeira vez que eu assisti essa audição eu me emocionei muito quando eu estava legendando esse vídeo, imaginando tudo o que ele passou, então essa audição com certeza foi muito marcante pra mim, tenho certeza que foi muito marcante pra muita gente que assistiu. Bom, eu sei que o botão de ouro tem que ser dado pelo talento da pessoa e não em si pela história dela, mas a gente viu muito o botão de ouro que foi dado mais pela história do que pelo talento da pessoa, então se fosse pensar bem, se fosse pensar pela história que ele passou, acho que ele merecia sim ganhar o botão de ouro, porque ele perdeu tanto tempo na vida dele, tanto tempo que ele poderia ter se esforçado, poderia ter feito aula de canto, poderia ter tido uma carreira na música, já que ele gosta da música, e ele perdeu todo esse tempo, tirar esse tempo dele, então por tudo que ele passou, eu acho que ele merecia o botão de ouro, claro que o botão de ouro não é nada perto daquilo que ele passou, mas com certeza significaria muito pra ele, mas o que importa é que ele passou pra próxima etapa, e importa que ele está livre aí pra fazer aquilo que ele quer da vida dele. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, o vídeo de Archon Willis, se você gostou, deixe o like no vídeo, comenta aí abaixo a sua opinião, comenta aí se você já tinha visto esse vídeo ou não, e se inscreva no canal pra não perder o próximo vídeo dessa série, que eu ainda não sei qual vai ser, mas fique ligado, ative o sino de notificação pra não perder o próximo vídeo. Lembrando que se você quiser assistir essa audição, legendada em alta qualidade, sem cortes, acesse nosso site www.talentbrasil.com, vai ter essa audição e muito mais outras também, pra você aproveitar, e também curta nossa página no Facebook, o link vai estar na descrição desse vídeo, que lá tem mais vídeos legendados também pra vocês, beleza? Então eu vou ficando por aqui, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri